Nos dias, semanas e meses que se seguiram à tentativa de golpe, reformamos as sedes dos três poderes. Trocamos hidratos, removemos sujeira, restauramos obras de arte, recuperamos objetos históricos. E, acima de tudo, reafirmamos o valor da democracia para o Brasil e para o mundo. Agora, é preciso avançar cada vez mais na construção de uma democracia plena. Uma democracia que se traduz em igualdade de direitos e oportunidades, que promova a melhoria da qualidade de vida, sobretudo para quem mais precisa. Estamos nessa caminhada e chegaremos mais longe se caminharmos de braçudados. Quero terminar o meu discurso renovando o que disse no meu discurso de posse neste mesmo Congresso Nacional. Viva a democracia e democracia sempre!